Tu Cordão de ouro e diamante Viagem pro exterior Os bobos caros, cheios de brilhante Exclusivo de alto valor De Jeff Key tirando onda Na balada de presença vip, casa de praia, nóis apavora As bandidas dizem que nóis é chique, chegam no baile, chama atenção Todo mundo olha pro Khadid, sabe que é grife, até os cordão As bandidas não aguentam velira, ó nóis aí, mais uma vez Mostrando o poder que nóis tem, de captiva e de meiota Esbanjando umas notas de cem, de norte a sul, de leste a oeste Todo mundo sabe que é nóis, sempre no luxo, nóis é manchete Se não aguenta então bate os faróis Nós paga pra ver, nós paga pra ter Os kits de grife da hora, os namoros tu vem na TV Nós paga pra ver, nós paga pra ter Os kits de grife da hora, os namoros tu vem na TV Cordão de ouro e diamante, viagem pro exterior Os bobo caro, cheio de brilhante, exclusivo de alto valor De Jeff Key, tirando onda, na balada de presença vip, casa de praia, nóis apavora As bandidas dizem que nóis é chique, chegam no baile, chama atenção Todo mundo olha pro Khadir, sabe que é grife, até os cordão As bandidas não aguentam velira, ó nóis aí, mais uma vez Mostrando o poder que nóis tem, de captiva e de meiota Esbanjando umas notas de cem, de norte a sul, de leste a oeste Todo mundo sabe que é nóis, sempre no luxo, nóis é manchete Se não aguenta, então basta os faróis Nós paga pra ver, nós paga pra ter Os kits de grife da hora, os namoros tu vem na TV Nós paga pra ver, nós paga pra ter Os kits de grife da hora, os namoros tu vem na TV Os kits de grife da hora, os namoros tu vem na TV